Uma excelente maneira de começar o dia. French Toast é um clássico dos pequenos almoços americanos que eu vos vou ensinar a fazer hoje. Esta French Toast, ou se a gente quiser traduzir torrada francesa, é basicamente uma rabanada de pequeno almoço, porque ela é tão rápida e tão mais fácil de fazer rabanadas que a gente até pode fazer manhãzinha e acabarmos de acordar. Nós vamos precisar de pão, vocês podem usar o pão que vocês quiserem, leite, ovo, um bocadinho de canela e um bocadinho de açúcar. Mais nada, vamos começar por colocar numa tigela um ovo, batemos ligeiramente e depois juntamos cerca de uma chave de leite e um pouquinho de canela. Se não quiserem usar canela, não usem ou podem usar outra coisa como baunilha ou raspas de laranja, que também fica ótimo. Batemos tudo muito bem com um garfinho para uniformizar bem e depois vamos colocar numa frigideira uma nozinha de manteiga. Quando a manteiga já estiver assim toda derretida, vamos molhar e embeber bem o pão nesta mistura de leite e ovo dos dois lados e colocamos na frigideira e deixamos fritar ali um bocadinho. Eu gosto que fique com uma capinha crocante e por isso eu ponho na parte de cima um pouquinho de açúcar e mais ou menos meia colher de chá de açúcar em toda a superfície. Depois dou a volta, volto a colocar mais um bocadinho de açúcar no outro lado do pão e deixo que a parte de baixo caramelize. Quando já estiver assim caramelizadinha dou a volta, vou mexendo ali que é para aquele açúcar também seguir entranhando com aquela manteiga que acabou por derreter e às tantas o que vocês vão ver é que aquele pãozinho está bem douradinho e crocante dos dois lados e lá por dentro vocês percebem que ele está bem macio. É nessa altura que a vossa french toast está pronta. Retiram para um prato e continuem a fazer até terem vontade de comer fatias de french toast. Estas quantidades que eu vos dei vai dar mais ou menos para fazer umas 4 pois se quiserem podem pôr um pouquinho de mel por cima e comer que é uma dimensão, uma delícia. Docinho, fica crocante por fora, primozinho por dentro e uma excelente maneira de começar o dia. Até para a semana, tchau!